olá meus amigos bem-vindo ao canal do mega anúncio pessoal você que está procurando um caminhão aí top caminhão pense no caminhão lindos caminhão inveco viu pessoal ele tá no bitruc aí ó caminhão particular um excelente caminhão viu pessoal e o caminhão todo revisado aí né feito de bomba cardan é o tanque de alumínio até 20 mil litros pessoal cada compartimento composta 5 mil litros é o sistema de carregamento é o bárton acho que mexe por isso entende pessoal e tá aí é um caminhão top né dá só olhada no detalhe desse caminhão pessoal caminhão bem conservado aí ó o caminhão só vive na sombra quem diz a história né caminhão tá novo pessoal novo 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 caminhão ó a parte de dentro aí parte interna pessoal qual o conceito do bruto e o tanque é o tanque do mesmo canal da mesma forma pessoal bem conservado né com esse painelzão aí pessoal é um ótimo caminhão pessoal e meus amigos quem tiver interesse comprar esse inveco o link do anúncio para a descrição do vídeo né se não tiver pessoal é porque já foi vendido e lembrando a vocês quando for fechar negócio pela internet pessoal aí prestar muita atenção né verificar o anúncio verificar o link para não levar a golpe pessoal é hoje a corrigir coisa séria então é isso aí pessoal e vamos para mais formações aqui ó e tá aí o valor dele é 255 mil caminhão tanque inveco é o 20 é 240 é 25 né 2011 particular né bomba cardã tanque de 20 mil litros é cada compartimento é composta 5 mil litros né carregamento botão chama né caminhão sem detalhes e é o cv cip calibragem ok todo revisado nada fazer e se encontra no município de São Caetano do Sul no bairro de São José no estado de São Paulo pois é meus amigos é como eu falo para vocês não deixe de se inscrever no nosso canal para sempre estar informando a vocês das novidades que aparece né tipo esse invecão aí né pronto para o trabalho e quem compra quem vai revender pessoal tá precisando caminhão para colocar na sua empresa então meus amigos é se inscreve no nosso canal que a gente tá sempre informando as novidades que vai aparecendo aí né e também pessoal é todos esses anúncios são da OLX são várias aportes não é o que aparece então nós a gente deixando bem claro aí pessoal que a gente não tem nenhum caminho para vender não são proprietárias então na hora que comprar pessoal leva o seu mecânico puxa documentação é compra sem pressa viu pessoal né porque olha cada detalhe do veículo porque se faltar um parafuso já é gasto né então é isso pessoal e bora para o próximo vídeo né